É farofa, comprei um pé de porco, farofa, e orelha de porco, farofa, pus tudo isso no fogo, farofa, e remexi direito, farofa, com a fome de um lobo, farofa, eu calcei bem o meu peito, farofa, é parinal! Farofa, 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 farofa Como eu não faço careta E faró, faró, faró Mas sou forte como um touro E faró, faró, faró Na cabeça inteligente O faró, faró, faró Só não mastigo o tijolo Faró, faró, faró Porque me estraga os dentes Faró, faró, faró É de barena Faró, faró, faró Faró, faró, faró Faró, faró, faró Fa, fa Fa, faró, faró, faró Faró, faró, faró Faró, faró, faró Fa, fa